Você conhece a colete do pau, que veio de Paris, bateu um record no seu paraquedas, todo o Brasil pede bis. Você conhece a colete do pau, que veio de Paris, bateu um record no seu paraquedas, todo o Brasil pede bis. É o anjo dos ares, a francesinha é banda, aceite a homenagem deste modesto samba. É o anjo dos ares, a francesinha é banda, aceite a homenagem deste modesto samba. Você conhece a colete do pau, que veio de Paris, bateu um record no seu paraquedas, todo o Brasil pede bis. É o anjo dos ares, a francesinha é banda, aceite a homenagem deste modesto samba. É o anjo dos ares, a francesinha é banda, aceite a homenagem deste modesto samba. É o anjo dos ares, a francesinha é banda, aceite a homenagem deste modesto samba. É o anjo dos ares, a francesinha é banda, aceite a homenagem deste modesto samba. Você conhece a colete do pau, que veio de Paris, bateu um record no seu paraquedas, todo o Brasil pede bis. Você conhece a colete do pau, que veio de Paris, bateu um record no seu paraquedas, todo o Brasil pede bis.